Palmeiras 2, Santos 0, tem esse lance polêmico que o Flávio citou, do pênalti em cima do Hendrik, que a gente vai analisar aqui, né? Tem torcedor do Santos na bronca, o Vampeta quando chegou, o Vampeta não teve dúvida, né? Porque já chegou no estúdio falando, foi pênalti! A jogada é a seguinte, Pedro, eu tava comentando com você como sai o lance, né? O Flávio, o lance, ó, é uma bola parada pro Santos, a bola, o Palmeiras tira. Essa bola sobrou pro Pituca, e o Pituca poderia ter dado passe, sabendo que o Gil e o Joaquim estão no ataque, onde o Santos joga por um empate, até mesmo uma derrota por um gol de diferença e levava os pênaltis. O Pituca tenta dar esse chute do meio, quase do meio campo. Sobrou pra ele, e aí, olha só como é bem treinado o time. Essa bola sai, eu não sei se o Gandulo ou o Everton já pegou a bola rapidinho e já meteu um contra-ataque. Desse contra-ataque, o Felipe e o Jonathan não protegem, o Henrique chega rápido, forte, forte, como o Henrique era pra mim foi pênalti, sim, pênalti. O João Paulo saiu muito atrasado, fiquei com a sensação de que o Felipe... Por essa imagem aí... É impossível, Marca Pé. Fiquei com a sensação de que o Felipe e o Jonathan podia ter ido na bola, sabe? Ter dado um bico na bola, ter rasgado essa bola também. Aí, quis proteger e tudo mais, o João Paulo saiu atrasado. Quando os dois viram o Henrique, já tava disputando com eles a bola, né? Então, achei que foi uma falha mesmo de marcação e o mérito do Everton, né? Muito rápido, muito ágil aí na saída de jogo, na reposição de bola. Lance difícil, lance difícil. O Flávio disse na transmissão que pra ele não foi. Tem gente que fala de primeira, não, foi pênalti. Acho que é o caso aqui do nosso Vampeta. Já viu o lance várias vezes que houve, o toque houve, Flávio. Houve. Mas pra você, não teve pênalti. O que acontece é o seguinte, nas primeiras dez imagens não tem pênalti. Não tem. Aí aparece aquele lance, onde, por aquele ângulo, o João Paulo atinge o Henrique. Que há um choque entre eles, uma dúvida. Como é que eu vejo esse lance? O Henrique vem em alta velocidade, ele é deslocado, mas no lance normal, pelo Felipe e Jonathan. E aí ele é levado ao choque com o João Paulo. Mas a coisa assim, muito, sabe? É aquela que a décima quinta câmera descobriu. Aí é complicado, você dá um pênalti numa final... Chegou até o jogador do Santos ir em cima do Cláudio, porque o Cláudio acho que mandou até bater o tiro de meta, né? Pra mim, o que eu vi mais foi falta do Henrique no Felipe e Jonathan. E foi o que o Cláudio viu também. Eu não gosto. Pode ser que essa câmera, essa décima quinta, tenha sido a real. Pode ser. Mas ela é um ângulo contra vários contrários. Eu acho que é um absurdo você dar um pênalti assim. Agora, ninguém falou de primeira que foi. Não. O de primeira não foi, de segunda não foi, de terceira não foi, de quatro não foi, de quinta não foi. O Cláudio manda o jogo seguir, aí aparece a décima sexta câmera e fala... Eu tive que ver o lance 500 vezes. E a gente vai continuar vendo, né? Aí não dá, né? Nessa condição. E naquele ângulo, aparentemente, sim. A bola passa no... O que você vê é o choque do João Paulo no entra, que você não vê o lance todo. Você dá a impressão que sim. É igual o pênalti que marcaram hoje contra o Cruzeiro. Pelo VAR é pênalti, claro. O rapaz tá correndo no movimento natural. Aí ele faz esse movimento, tá correndo. E aí a bola vem e bate no braço dele quando ele tá correndo, dá a impressão que ele chegou o braço. Pelo VAR não dá, né, gente? Aí tem coisa que você tem que marcar olho nu. E nesse caso aí, olho nu, Cláudio não marcou, nem se incomodou muito, mandou o jogo seguir. Eu quero ouvir o áudio que eles vão liberar. Os caras lá, pô, devem ter falado assim, ó, tem 17 aqui mamando nessa teta aí. Precisamos arrumar alguma coisa, justificar alguma coisa e tal. Realmente é uma forçação de barro muito grande, no meu modo de entender. Pode ter havido choque? Não, houve o choque. Só que pra mim, o entra que já chega desequilibrado, na velocidade que ele vinha, quando ele choca com o Felipe Jonathan, até mais ele chocando contra o Felipe Jonathan do que o contrário. E aí sim ele se choca com o João Paulo. Essa foi a minha leitura. Mas não é má fé, não é isso, não. É o VAR querendo aparecer pra caramba aqui. Eu acho um horror pro futebol. E até em cima disso, o Klaus é um árbitro que costuma ignorar o VAR. Na Vila Belmiro, em Santos e Portuguesa, na expulsão do Otero, o VAR pede pra ele revisar o lance ou passa alguma instrução e ele ignora ali o VAR. Mas eu acho que é um lance difícil. Como disse o Flávio, eu precisei assistir várias vezes e acho que a gente vai assistir esse lance várias e várias vezes. Porque tem torcedor do Santos reclamando aí desse pênalti que foi marcado. Mas acho que houve o toque. Acho que houve o toque no Hendrick. Você tem razão. Houve mesmo. Houve o toque, sim. Houve. Que houve é isso aí, é indiscutível. Eu acho que a leitura toda do lance é que é mais complicada. Mas que houve o toque, houve. E acho que aí entra nesse contexto aquilo que o Vampeta falou. Eu acho que o Felipe Jonathan falhou na cobertura, na marcação. Poderia ter protegido mais. E o João Paulo saiu muito atrasado do gol. Também tem isso. Fábio Piperno. Vou concordar com vocês nessas duas observações sobre o Felipe Jonathan e o João Paulo, mas eu não teria marcado o pênalti. Achei que foi um choque. É mal, o futebol tem muito choque. O Hendrick Vinho em alta velocidade. O Leiro estava saindo do gol. Há uma disputa por espaço. Por conta disso, um choque. Mas, na minha avaliação, não um choque faltoso. Reconheço que eu faço parte da corrente minoritária em relação a isso. Inclusive, a minha orelha está... Os caras acham que a minha orelha vai ficar quente aí, porque no Twitter estão me xingando. Mas, assim, eu não teria marcado. Honestamente, reconheço que também é um lance que... Não tem como ser consensual, exatamente porque ocorre o choque. Há disputa por espaço. Há um goleiro saindo atrasado. O Felipe Jonathan faz uma cobertura mal feita. O Hendrick é muito rápido. O Hendrick sai depois do Felipe Jonathan chegar na frente. Ele não desiste, né? Ele não desiste. Outro atacante ali dizia, vai ficar mais pro goleiro, o cara vai proteger, abrir o braço. Ele vai até o fim. Ele vai. Ele, eu acho que, de novo, ele não só jogou muito bem, mas também foi um cara que brigou por todas as bolas. Impressionante como ele é. Além de um grande jogador, o inimigo número um da apatia e da indolência. Mas eu não teria marcado o pênalti. Bruno Prado. É um lance difícil, sim. Eu acho que a imagem que mostra mais clara é aquela... A primeira que, assim que o Klaus foi pro VAR, a primeira que mostra, assim, no momento que ele está na tela ali, né? Que ele... Que é uma imagem atrás do Hendrick. É uma câmera que está atrás do Hendrick. Então, ali que eu acho que foi a imagem que mostra o João Paulo saindo e atingindo. Então, eu marcaria, mas não acho que é tão claro, não. E o Hendrick é um cara, assim, que você... Tem os caras... O Vampeta, como atleta, pode dizer assim, tem os caras que são diferentes, assim. Que você não pode ter a mesma ação, né? Quando é um cara que está ali, assim. E o Hendrick é muito rápido, cara. Então, quando ele que está ali, você tem que tomar mais cuidado. Acabar logo o lance, pegar logo a bola, o goleiro, ou chutar pra longe. Bruno é tanto que, ó... Ele é muito rápido. Tem que dar os méritos, todos os méritos ao Everton, cara. Sim, que ele que... Ele que dá o lançamento. Ele dá o lançamento. Eu não sei se tinha um Gandula já treinado pra dar logo a bola pra ele. Que me parece uma coisa já ensaiada, ó. Se a bola sai, se ficar um time adiantado, jogando linha alta... Teve um gol recente que saiu assim, eu não sei se o Pedro lembra. Não sei se foi contra a Ponte Preta, mas teve um jogo agora, recente. Foi um gol assim. Foi o lance aí, ó, você vê. O Everton pega logo a bola rapidinho e já quebra. Só que o Pituca comi mosca na jogada antes. Ele tá com a bola, poderia ter calenciado mais, levantado. Sabendo que o Joaquim e o Gil tinham ido pra bola parada. E o lance do pênalti, que eu vi muita gente comentar assim, não, porque o Veiga pegou a bola do Henrique, falou, agora é comigo. Eu já vi várias vezes, tá? O Everton repou a bola desse jeito, tá? Na velocidade, como um contra-ataque rápido. E já vi várias vezes um jogador do Palmeiras ficar segurando a bola. E aí, só no momento decisivo, chega o Veiga e bate. É até um fator psicológico. Tá muito comum isso hoje. O atleta que não vai bater o pênalti, ele pega a bola pra não ser incomodado, pra não incomodar quem vai bater. É, porque tem gente que chega ali e provoca, empurra e não sei o quê. Na Europa, recentemente, alguém fez isso. E aí começaram a imitar aqui. Foi uma decisão na Europa. Que um jogador pega a bola e todo mundo xinga ele e tenta desestabilizar. Aí vai o batedor oficial e bate. Aí começaram a imitar aqui. É normal. Isso acontece sempre. Tá lembrando, Bruno? No Mundial, Chelsea e Palmeiras, gol do Havertz, de pênalti, na prorrogação. Nesse jogo aí. Quem pega a bola? Ah, não lembro quem era. E quando o Veiga... O jogador do Chelsea que pega a bola e depois o Havertz vem bater. Então, aí, quando os caras vêm lá, eles imitam. Lembra o negócio da mãozinha, levantar o dedo no... Mas nesse jogo, eu acho que o Veiga, quando ele vai bater o pênalti, um jogador também segura a bola pra ele. Naquele jogo. É, quando ele faz o gol de pênalti. É, quando ele faz o gol de pênalti. Logo naquele jogo. Mas lá fora, já vi, concordo com o Flávio, já vi. Mas aqui no Palmeiras, várias vezes. E essa reposição do Everton também, em várias oportunidades. Dessa vez, deu muito certo, né? Porque, às vezes, também dá errado, a gente não dá o crédito. Mas é uma coisa boa. O Everton foi muito criticado, mas ele tá fazendo isso cada vez com mais excelência, essa reposição de bola. Realmente tá. Ele não é um jogador brilhante com os pés, ele não sai com uma estrela, não é um Ederson, não é um Alisson. Mas ele não é um Neuer, né? Longe disso. Mas quando ele tem a bola de reposição, de reposição do, de bola, reposição do jogo mesmo, ele tem feito com muito acerto. No final da Supercopa, usando essas aí, o Palmeiras e Flamengo, ele fez isso várias vezes. Um monte de contra-ataque com a mão. Às vezes não é nem contra-ataque, às vezes ele tira a bola, quando tem aquele abafo, ao invés de fazer a saída normal, ele tira a bola, normalmente ele mete do lado esquerdo, ali no Piqueires e tal, quem tá daquele lado, já pra começar a jogada. É uma jogada que ele faz bastante. Ele deve treinar muito isso. E hoje ele foi rápido, né? Foi jogador experiente, jogador rodado. Ele meteu a bola rápido. E o Everton, acho que até é um cara legal de falar que ele começa mal o campeonato. Ele cresce, né? E aí eu acho que é uma coisa que, assim, o torcedor tem a coisa dele de cornetar, de emoção. Mas, cara, tem os caras que você tem que confiar. O Everton é um cara que se fala, né? É óbvio que daqui a pouco ele vai voltar. Pô, o cara... Tem os caras que... Como no Corinthians com o Cássio, nos jogos assim, esses caras têm... Mas sabe o que eu acho. Tá mal, vai voltar, lógico. Eu tenho uma teoria sobre esses caras. O Everton, o Cássio, como era o Marcos. Esse tipo de goleiro grandão, mais encorpado, quando volta das férias. Não é que o cara volta relaxado, mas é natural demorar um pouquinho mais pra entrar em forma. Mas aí o cara é bom, quando começam a chegar os momentos aí decisivos, o cara já tá em forma de novo. Aí a gente tem o grande goleiro. Mas eu não sei se o Abel quis segurar a barra do Everton, contar aquela pressão nele, ou se realmente eles mudaram alguma coisa no sistema de treinamento. Ele falou isso. Ele falou, eu tô querendo mudar algumas coisas, eu tô fazendo umas exigências novas, né? Exigindo algumas coisinhas a mais do Everton, e por isso ele caiu um pouquinho, porque ele tá se readaptando. Pode ser que ele tenha só feito isso pra segurar a onda, ou realmente tem alguma coisa a mais que ele tá fazendo. Talvez mais treinamento dessa posição de bola, por exemplo. Pode ser. Pode ser. Alguma coisa assim. Posicionamento, enfim. E um cara que também foi muito criticado no jogo da Vila Belmiro, até pra fazer justiça, o Piqueires, né? Piqueires foi muito criticado, falhou no gol do Otero ali na Vila Belmiro, e hoje ele participa do gol do Aníbal Moreno. É ele que cruza pra área e o Aníbal completa pro fundo das redes. É isso. É isso.